Olá, pessoal! Eu sou a doutora Karen, diretora da Escola de Saúde da FACENSE, e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês uma das técnicas que a gente utiliza no ensino da parte de ciências básicas, da parte de anatomia, que todo mundo viu alguns vídeos por aí e ficou curioso, que é o body painting. O body painting é uma técnica de pintura corporal realística, que é realizada por uma artista plástica, a professora Fazui, que está aqui conosco, e realizada em modelos vivos, está aqui a Bruna, que a gente utiliza para trazer a dimensão da anatomia para um ser humano vivo. Então, aqui a gente tem uma representação dos músculos, do membro superior, um pouco aqui do tórax e da região posterior e na face, e numa aula o professor utiliza isso pedindo para que o modelo se movimente, faça determinadas expressões, mostre como funcionam aqueles músculos ao vivo, como é a ação daqueles músculos, a função e assim por diante. Então, essa é mais uma das técnicas que a gente utiliza aqui na FACENSE, e que é integrada dentro aqui do nosso laboratório com todos os outros recursos educacionais para promover aí um aprendizado excelente dos nossos estudantes, tá bom? Super obrigada, pessoal, e até mais!